Fala pessoal, tudo bom? Olha só que mágica, mostra aqui bem de perto Rafa Olha só o que eu vou fazer, vou colocar água em cima dessas pecinhas de gesso Dá uma olhada, dá uma olhada pra isso aqui Em todas elas Só uma simulação, tá gente? Uma simulação que eu tô fazendo, tô pondo água em cima dessas pecinhas em gesso Que você tá vendo aqui, ó, todas elas, vou pôr mais, ó, dá uma olhada Olha só que mágica, você deve estar se perguntando aí, Ed, que produto é esse Que não deixa a água infiltrar dentro do gesso, ó, essa aqui tá pintada, essa aqui tá natural A gente acabou de fazê-la agora há pouco, essas duas aqui também estão pintadas, mas essa tá natural Agora, olha só, mostra aqui Rafa, desse lado Essas quatro aqui estão com produto que eu já vou falar pra vocês o que que é Essas aqui não tem produto, ó Coloquei a água, ela automaticamente absorve a água, ó Dá só uma olhada Ela absorve totalmente a água, ó Tá vendo só? Olha aqui também, ó Essa aqui tá ficando meio amarelada Porque a gente colocou corante líquido na água na hora de fazer as pecinhas, tá? Por isso que ela tá dando essa cor Mas essa aqui não tem nada, ela tá natural, ó A gente acabou de fazer também, ó Olha como que a água é absorvida pela peça Tá vendo só? Olha lá Agora olha aqui, ó De novo, vou voltar aqui, ó Olha a mágica, olha a mágica, ó Eu já vou falar pra vocês que produto que é, tá? Mas primeiro eu quero mostrar isso aqui pra provar que o produto é bom, tá? Pra quando você for fazer gesso aí na sua casa, você ter um gesso impermeabilizado Imagina você ter a possibilidade de fazer, por exemplo, um gesso 3D numa parede aí da tua sala Colocar um gesso 3D numa parede de área externa da tua casa Faz o trabalho, né, de acabamento, rejunte das emendas, instalação Pinta, de repente, na cor que você quer E aí depois você aplica esse produto aqui pra impermeabilizar Ou seja, hidrofugar o seu gesso e fazer com que ele não permita que a água seja absorvida Tá? Esse produto aqui, ó Ele não permite que a água seja absorvida pelo gesso É o que a gente tá vendo aqui, ó Tá vendo? Todas essas peças aqui, ó Elas estão hidrofugadas E é esse produto, o SOS Gesso, da Dry Leves Que faz com que as peças fiquem hidrofugadas Aqui, ó Vou fazer outro testezinho pra vocês aqui, ó Essas aqui não tem produto, ó Tá vendo só? A água é totalmente absorvida pelas pecinhas em gesso Essas aqui, galera, são as pecinhas de vasinho de gesso, tá? Esses vasinhos pequenininhos que a gente faz Mas você pode fazer com qualquer peça Mas dá uma olhada, ó Olha que legal Você... A água é totalmente absorvida Aí você vem nessas peças aqui Que tá com o SOS Gesso, ó Você pode jogar água à vontade aqui, ó Essa aqui tá natural Eu não fiz nada com ela Essas aqui estão pintadas, ó Eu tô colocando ela aqui natural, ó Dá uma olhada nisso, galera Fala a verdade Se isso daqui não é um produto Que vai fazer com que você tenha Um resultado nas suas peças aí Em gesso 3D Principalmente gesso 3D Tá? Vou colocar mais água aqui, ó Vou colocar mais água aqui também Pra gente poder, ó Não adianta A água não vai conseguir infiltrar A água não vai ser aderida pelo gesso, tá? Então, o que eu quero trazer pra você aqui nesse vídeo Como dica E mostrar um produto Que vai, de repente, servir pra você impermeabilizar o teu gesso É, tipo, só consigo fazer Essa aplicação desse SOS em pecinhas em gesso 3D? Não! Você pode fazer numa parede que você aplicou gesso liso Por exemplo, aqui atrás, ó Tem uma parede de... Com uma textura, um acabamento Se eu quisesse aplicar gesso aqui atrás Aplicar em cima dela aqui E depois aplicasse o SOS gesso Eu poderia, tá? Se você vai aplicar Vai instalar um gesso 3D numa casa de um cliente E se você já quisesse levar a peça hidrofugada Já praticamente impermeabilizada Antes de instalar na casa do teu cliente Você também conseguiria fazer isso, tá? Existem alguns métodos que você pode trabalhar E fazer o uso do produto Pra você ter um bom resultado Na fabricação das peças Depois que a parede já tá pronta Você vai lá e aplica Existem alguns métodos que você pode estar utilizando O que eu quero te explicar aqui nesse vídeo O que eu quero deixar bem claro pra você É que o produto realmente funciona É um hidrofugante pra gesso O SOS gesso da Dry Labs Já usei em outras oportunidades Já fiz testes com esse produto Que eu tá trazendo aqui esse conteúdo pra vocês Eu não tô simplesmente falando do produto aqui agora Eu já conheço o produto há algum tempo Já testei ele É um produto à base de água Que você pode simplesmente trabalhar Não tem cheiro forte Você vai conseguir trabalhar com esse produto bem tranquilamente E o interessante dele é o seguinte Além de ser a base de água Que é muito bom pra gente trabalhar no dia a dia Na construção civil Trabalhar com gesso, enfim É impermeável a água E um litro desse produto aqui Dessa embalagem Se você olhar aqui atrás Você consegue fazer um litro de SOS gesso Faz com 28 litros de água Ou seja, você tem um litro de SOS gesso Vai diluir em 28 litros de água Uma água limpa Pra você poder fazer o hidrofugamento Se assim eu posso falar Hidrofugar essas suas peças em gesso aí Então a dica desse vídeo Quer impermeabilizar o teu gesso Quer dar uma proteção pro teu gesso SOS gesso Tá? Não tô fazendo marketing aqui Puxando o saco não Tô falando porque o produto é bom Eu não trago aqui Produtos Pra exibir aqui nos vídeos do meu canal Sendo que antes eu não teste E não seja um produto que seja eficiente Todos os vídeos aqui do canal Sempre os produtos que eu utilizei Eu testei antes Pra trazer o conteúdo E mostrar pra vocês A eficácia do produto Uso e recomendo Tá? Principalmente pra você Que trabalha com artesanato Trabalha com gesso 3D Fabricação de peça Instalação Que é onde mais a gente utiliza esse produto Você que trabalha aplicando gesso liso E quer impermeabilizar Usando o SOS também Serve muito Posso aplicar em área externa? Pode A única dica que eu te falo Se você vai aplicar ou usar o gesso 3D Em área externa É fazer uma boa instalação Fazer o acabamento dessa sua parede Depois faz o trabalho de pintura Se você vai manter ela branca Pinta com a tinta boa também Branca E depois você vai lá E aplica o SOS Se você já não tem o produto aplicado Na fabricação das peças No caso do gesso 3D Tá bom? Então é isso Uma dica bem legal pra você aqui Se você gostou desse produto Disso que a gente te mostrou aqui Nesse vídeo E de repente Poxa, eu quero fazer um teste aqui Nas minhas peças em gesso 3D Poxa, eu tenho uma parede aplicada aqui Eu queria fazer um teste Ver se realmente fica legal E se eu vou obter um bom resultado Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O link Do local, da loja, do site Que você pode adquirir Comprar o SOS Gesso Pra você poder usar Nas suas peças em gesso 3D Na sua parede Enfim Aonde você queira utilizar Dentro do nosso setor do gesso Aí você consegue estar utilizando O SOS Gesso Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Curta esse vídeo aqui Comenta Seu comentário é muito importante Pra nós Comenta aí O que você achou Dessa experiência Que eu te mostrei aqui agora E se realmente Você já conhecia o produto Ou se você vai Adquirir E poder fazer alguns testes Aí na tua obra Na tua casa No teu gesso 3D Tá bom? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau